Olá pessoal, vamos dar início ao vídeo que aborda sobre mudanças de aparência no seu curso. Então uma vez solicitado o curso, esse curso é criado pela administração do Moodle e você acaba ganhando assim a prerrogativa de professor. Quando você é professor de uma disciplina no Moodle, abre-se então a possibilidade de um menu chamado administração do curso. E neste menu da administração do curso existem diversos parâmetros que podem ser trabalhados e aqui a gente vai abordar um deles que é o editar configurações. Na edição de configuração, ele aparece alguns elementos que foram pré-definidos pelo administrador do Moodle quando ele cria o curso para você. Mas isso não significa que você não pode efetuar modificações. Então você pode, mesmo depois de aprovado, trabalhar com uma correção no nome, uma modificação no nome, uma modificação no nome breve. Esse nome breve eu faço a colocação de que é aquele nome que vai aparecer lá na sua lateral esquerda. Então geralmente é um código da disciplina e tal. A gente evita, obviamente, nomes longos ali para que ele fique bem alocado na parte lateral esquerda do menu do Moodle. A categoria do curso que normalmente você escolhe lá na criação do curso, eu como sou administrador, ela aparece a possibilidade de eu fazer essa modificação. Mas se você não é um administrador do Moodle ou um gerente de categoria, você não vai ter a possibilidade de fazer essa modificação. E caso você necessite, você vai solicitar para o e-mail da Cotet para que a gente faça a mudança de localização do seu curso. O que significa essa localização? Onde ele está, obviamente, como se fosse uma pasta do Windows. E ele está dentro de Curitiba, dentro de departamentos acadêmicos, dentro do período 2. Então ele vai dizer onde que está localizado esse curso dentro da estrutura de organização do Moodle. Em relação à visibilidade do curso, você pode mostrar ou ocultar, isso vai ter influência nas pesquisas em relação a esse curso. Ou quando um aluno ou um outro professor está navegando pelas categorias e você ainda está produzindo o seu curso, talvez seja interessante ocultá-lo. Para você ele vai aparecer de forma opaca, mas para outros usuários ele não vai aparecer. A data de início e término do curso também é importante para que você defina qual é a vida útil desse curso. A descrição é algo facultativo que você vai poder colocar. Esta imagem aqui, ela, pelo novo sistema, pela nova atualização que aconteceu no Moodle, quando você está navegando pelo painel, você pode navegar tanto por uma estrutura de hierarquia, quando você pode visualizar os cursos que você está inscrito por meio de cartões. Então para o aluno, quando você coloca uma imagem aqui que identifique o seu curso, para o aluno muitas vezes ele pode ir lá pela imagem e já facilmente acessar o curso. Então essa imagem que você carrega aqui, ela vai aparecer lá nos cartões, como eu abordei no vídeo lá de criação do curso e temas do Moodle. Então, aqueles cartões que você visualiza, você carrega ele aqui. Tem só um detalhe que é em relação ao tamanho dessa imagem. O tamanho dela, então, é de 880 por 560 aproximadamente. Aí o cartãozinho vai ficar bem bonitinho lá na página de visualização. No formato do curso, você pode trabalhar com o seu curso em formato de tópicos ou formato semanal. Existem dois outros que são poucos utilizados, que é o formato social e de atividade única. As sessões. As sessões que são previamente criadas no Moodle. Você tem duas opções. Ou trabalhar com essas sessões escondidas são completamente invisíveis, ou você pode trabalhar também com sessões escondidas são mostradas contraídas. Eu já vou mostrar na prática o que acontece quando eu uso uma opção ou outra. Mas isso vai dizer respeito a como o aluno vai visualizar os tópicos que ainda não estão disponíveis. É mais ou menos por aí o caminho. Com relação ao layout do curso, o padrão do Moodle é o de mostrar todos os tópicos em uma página. Quando eu uso essa opção, todos os tópicos ficam aparecendo na mesma página. E quando eu uso a outra opção, que é mostrar um tópico por página, os tópicos continuam sendo exibidos na primeira página, o título dele ao menos. Aí quando você clica nesse título, ele abre uma nova página carregando o conteúdo. Esse artifício, ele é muito bacana, muito bacana mesmo para dar uma cara diferente para a sua disciplina. E principalmente se ela for longa, se cada tópico exigir uma quantidade grande de carregamento e organização de conteúdo lá dentro. Com muitas atividades, textos para leitura, links, vídeos incorporados, livros. E assim, se você mostrar todos os tópicos em uma página, a sua disciplina vai ficar bastante grande. O aluno vai ter que também, de novo, utilizar demais a barra de rolagem para navegar na sua disciplina. Isso pode, talvez, confundir ele um pouquinho, causar um impacto negativo nessa parte do design. Em relação à aparência, nós não fazemos nenhuma modificação num primeiro momento, assim, nesse nível básico. Ok. Arquivos e uploads, o professor aqui na base de teste é 2 MB, mas lá na produção são 100 MB. Então, valores bem consideráveis para envio de praticamente qualquer tipo de atividade. Os demais parâmetros, o professor pode dar uma olhadinha com calma, mas eles não vão gerar um impacto na sua disciplina. Você pode ir testando com calma depois. No nível básico, isso que eu estou mostrando para os senhores, é o essencial para a nossa disciplina. Vamos dar uma olhada agora naquilo que eu acho que é importante, que é ver a questão da formatação em tópico, cujas sessões escondidas são mostradas contraídas. Vamos dar uma olhada no que é isso, pessoal? Então, a estrutura por tópico é o que a gente está trabalhando. E aqui é a visualização pelo professor. De propósito, deixei todos os tópicos ocultos. Então, vamos dar uma olhada como que o estudante visualiza. Muda para estudante. Ele vai visualizar a parte introdutória. Ele verifica que há um tópico chamado ambientes virtuais de aprendizagem, que não está disponível ainda. Ele verifica que tem um tópico 2, um 3, um 4, um 5, um 6 e que futuramente será liberado pelo professor. Então, isso quando ele é contraído, mas é visível. Vou mudar aqui o perfil para professor. Venho aqui, editar configurações. E aí, coloco a opção agora de deixar invisível. Se eu deixo invisível e está oculto, como que o aluno vai enxergar isso aqui? Mudo de novo meu papel para estudante e o professor pode fazer isso quantas vezes julgar necessário. Veja, o aluno não vê nenhum tópico. O professor está construindo aquele tópico, mas o aluno não sabe o que ele vai ter ali na frente. Qual é o nome do próximo tópico? Quando que talvez ele seja liberado? Então, tornar invisível é isso. O aluno não vai verificar. Vou retornar meu papel aqui, então, para professor. Vou liberar este tópico aqui, clicando no botão edição. E exibir tópico novamente. Como que o aluno vai visualizar? Ele vai visualizar desta forma aqui. Mas ele não vê os demais. Como que funciona agora se eu trabalhar com aquela configuração de um tópico por página? Então, eu vou voltar aqui para o meu papel de professor. Editar configurações. Vou colocar aqui na formatação do curso. Mostrar tópico por página. E vou voltar lá. Vou mudar o meu papel para estudante. E olha só. O aluno, ele já não vai ver mais o conteúdo aqui embaixo deste tópico. Ele vê o tópico introdutório, que será padrão e aparecerá sempre. E ele vai ter que clicar aqui em ambientes virtuais de aprendizagem para acessar o conteúdo. Veja que quando ele acessa esse conteúdo aqui, ele vai poder navegar por uma página. Ele vai poder participar deste fórum aqui. Ok? E o aluno, ele vai navegando tópico a tópico. Se existisse um tópico 2, ia existir uma barrinha aqui para ele navegar para o tópico 2, para o 3, para o 4 e para o 5. Então, essas são as principais ferramentas que o professor vai ter para trabalhar com a parte de layout da sua disciplina, da parte de aparência da disciplina. Existem outros que não serão abordados aqui por se tratar do curso básico, que seriam a questão de você trabalhar com bloco, criar bloco, né? Mas são coisas fáceis que o professor pode ir pegando com o tempo, ou se surgir alguma dúvida, manda um e-mailzinho para a Cotete. Mas da parte básica, é isso aqui que nós teríamos para mostrar.